E como estamos falando de pitaia, a nossa equipe vai mostrar como se prepara uma deliciosa caipirinha da fruta. Pois bem, e quem vai nos ensinar a fazer essa caipirinha deliciosa é o próprio Valmir. Valmir, bom, é uma caipirinha que pode ser servida a qualquer horário. E em várias ocasiões. Vamos lá? Vamos lá então, agora a gente vai acompanhar quais são os ingredientes necessários para preparar essa caipirinha de pitaia. Você vai usar um limão, uma pitaia, açúcar a gosto, gelo e cachaça. Bom, Valmir, então vamos agora explicar para o pessoal que está em casa como que faz essa caipirinha. Sim, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, o limão, eu corto o limão quase ao meio. Eu retiro o nervo do meio do limão. Esse nervo deixa um amargo na caipirinha. Então eu tenho o hábito de tirar. Não que eu beba a caipirinha sempre. Mas é um segredo então para a caipirinha ficar melhor, né? É um segredo, já é um segredo para que você tenha uma caipirinha mais agradável. Então eu pico o limão. Terminado o limão, eu vou na pitaia. Pego a pitaia, corto ao meio. Essa pitaia, eu às vezes uso inteira, mas quem quiser pode usar só a metade. Tiro a polpa. E já coloco direto na coqueteleira. Terminado isso, eu coloco o açúcar. O açúcar vai ser a gosto de cada um. A gosto. O açúcar, eu costumo colocar bem pouco açúcar. Porque já tem um pouco do açúcar da fruta, né? Da pitaia. Certo. Dou uma leve espremida. Coloco umas pedrinhas de gelo. E acrescento a cachaça. E um detalhe, Valmir. Essa caipirinha pode ser feita somente com a cachaça ou com outras bebidas também? Pode ser usado a vodka, que aí seria a caipiríssima, né? E agora tem muita gente usando saquê, que está na moda. E que fica bom também? Fica bom também. Bom, terminado isso, eu vou misturar, né? Enquanto pega um pouco do gelo, eu vou cortar um limão. Que agora já é para decorar também a caipirinha. Isso, agora já é mais a decoração, né? Coloca um pouco mais de gelo no copo. Vamos pegar bem. Higiene, né? Hum? Ainda vai sair. Olha a cor, que bonita. E está pronta. E está pronta. Vamos lá, Léo, experimente. Vê se está provado. A caipirinha, então, está pronta. A cor dela, muito bonita. E só um detalhe, deste palitinho aqui que nós estamos mexendo a caipirinha, esse daqui é de cana-de-açúcar. Isso mesmo. É um detalhe especial também, Bombeiro? É um detalhe especial que inventamos aqui no sítio. Bom, eu vou experimentar só um pouquinho da caipirinha, porque afinal eu também estou em horário de trabalho para ver, mas eu vou experimentar se realmente está boa essa caipirinha. Gostosa, hein? Muito boa. Está aprovada? Aprovada. Você que está em casa, vocês que estão nos acompanhando, realmente vale a pena, muito refrescante. Mas só um detalhe, você que está aí aproveitando esse feriadão prolongado de carnaval, ou que vai para alguma prainha, para alguma chacra, quer fazer essa receita, muito indicada. Mas só um detalhe, se for beber, não pode dirigir, né, Bombeiro? De forma alguma. E mesmo que se for beber, também com moderação. Com moderação, com certeza. E a todos um excelente feriado prolongado.